Obesidade, problemas emocionais, ansiedade, artrose, câncer, tudo isso tem uma causa. Existe uma grande ligação de todas essas doenças com o seu estilo de vida, com o que você come, com o que você pensa, com o que você usa em seu corpo e com o que você não está usando ainda. Existe uma coisa chamada terreno biológico, que nada mais é do que o ambiente onde suas células vivem. O ambiente das suas células está sadio ou contaminado? Quando você deixa de tomar conta do seu ambiente celular, seu corpo adoece e nesse ambiente são geradas 90% das doenças, como diabetes, hipertensão, câncer e muitas outras. Esperamos sentir dor para mudar nossa vida e nossa saúde. Até quando você vai esperar pela dor para tomar decisões como emagrecer, se exercitar, separar tempo para você mesmo? Temos várias doenças, mas a maioria vem de uma coisa só. Seu estilo de vida e sua alimentação. Viva com saúde, viva com paixão.